Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eduardo do canal Mototrend e agora no canal do Chico Sepúlveda trazendo com exclusividade pra vocês o Intercomunicador Futsports V6S. Roda a vinheta! Novamente, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Eduardo e hoje eu quero trazer pra vocês um Intercomunicador que já haviam me pedido pra trazer no canal. Inclusive eu fiz uma enquete no Mototrend e no Xmax Club Brasil no Instagram e o pessoal escolheu esse Intercomunicador pra fazer o review. É um aparelho vendido no AliExpress que tem um excelente custo-benefício e que eu estou bastante empolgado com esse aparelho por diversos motivos. Eu trouxe dois aparelhos sendo trazidos de maneira unitária, ou seja, eu não comprei o pack com dois, mas eu comprei aparelhos separados e depois eu vou contar pra você por quê. Bom, bora pro unboxing pra vocês darem uma olhada como é a experiência de unboxing, de abrir a caixa do aparelho. Bom, aqui está um dos aparelhos, porque o outro eu já abri e eu vou mostrar pra vocês como é o Futsports V6S. Bora abrir isso aqui. Bom, mostrei, comprei no AliExpress, como eu já falei com vocês. Vou abrir aqui. Cadê aqui, rapaz? Essa faca aqui, ó, não tem como não dar certo, né? Botar essa faca de lado. Bora dar uma olhada e falar um pouquinho do aparelho. Bom, essa é a caixa do aparelho, Futsports V6S versão 1.1. Desse lado da caixa, V6S, Bluetooth Intercom Headset, comunicador longa distância, 2-way Intercom. O que quer dizer isso aqui? Que você faz a conversa, o Intercom, com duas pessoas apenas ao mesmo tempo. redução de ruído, aqui tem algumas informações dele. Desse lado aqui você tem o QR Code, as redes sociais da marca, suporte técnico e algumas informações de descarte, além de algumas certificações aí na China. Desse lado temos somente a logomarca. E aqui algumas características, Bluetooth 5.0, IP65, ele é um celular que você pode tomar, desculpa, ele é um intercomunicador que você pode tomar chuva com ele. Estéreo HD, Sound Quality, então som estéreo. Aqui Intercom 1km, eu vou dizer uma coisa para vocês, nunca se prendam nisso, tá? Porque isso aqui depende muito da estrada, da distância, de ondas de rádio que você tem na região, se você tem uma montanha, se não tem. Então isso aqui, eu nunca me prendo nesse número de intercom para 1km, por exemplo. 2-way, então duas vias, ele tem rádio FM, o que é bastante bacana. Você que, por exemplo, usa para viajar com os amigos, mas usa ele na cidade. Você quer ouvir rádio? Você tem rádio para ouvir. Na estrada, faz sentido ter rádio? Não, para mim não faz muito sentido, porque na estrada dificilmente você vai conseguir ouvir alguma estação de rádio. Redução de ruído, aqui você tem um microfone, ele diz que é antinoise microfone, ou seja, ele reduz o barulho do vento no microfone. Comando de voz, então se você quiser usar o Google, o assistente do Google, ou da Apple, a Siri, você pode utilizar, e alta capacidade de bateria. Agora sim, vamos abrir aqui, ver o que tem dentro da caixa. Vou dizer uma coisa para você, a caixa dele é bastante robusta, tá? Olha isso, como é que você tira esse negócio daqui? Espera aí. E aqui eu pago o mico ao vivo, tá pessoal? O canal aqui não é grande, eu não tenho gente para filmar para mim, não tenho nada disso, então... Mas por outro lado, tudo é muito sincero, tudo é muito honesto, graças a Deus, não tenho rabo preso com ninguém. Bora abrir isso aqui, rapaz, agora sim. Então aqui você tem o que eu sempre chamo de sleeve, e aqui é a caixinha. Essa caixinha lembra muito uma caixinha de celular, aqui você tem algumas informações, English Single, que é um aparelho só. Você tem aqui V6S, Food Sports, um aparelho feito na China, e são essas informações além da logo da marca. Olha, eu vou falar uma coisa, o papelão disso aqui é muito rígido, ó. Parece madeira mesmo, de tão rígido. Nem celular é assim, viu? Nenhum celular hoje em dia, eu acho que é desse jeito aqui. Aqui nós temos o bichinho, Está aqui o aparelho, o Food Sports, vou tirar ele daqui. Depois nós vamos falar dele. Vamos ver mais o que tem na caixinha. Aqui tem um bercinho de escuma, aqui alguns manuais, vamos lá. Você tem aqui User Manual, você tem um manual, você pode fazer um download. Você tem aqui um manual rápido, está vendo? Music Sharing, Intercon Connection. Rapaz, olha que interessante. Music Sharing. Então, esse aparelho aqui, você consegue... Que legal, você consegue compartilhar a música com a outra pessoa. Isso eu não sabia. E isso não está na caixa. Talvez seja alguma versão nova, não sei. Aqui, ó. Music Sharing. 2V6S, podem compartilhar a música. Otherwise, they cannot... Ah, tá. O outro não conecta, não compartilha. Ah, the device with 1.1 Mark for the Music Sharing Function. Ah, interessante, pessoal. Então, é o seguinte, ó. Uma novidade aí pra vocês. Futsport versão 1.1, ele tem compartilhamento de música. Isso eu não tinha visto em lugar nenhum, viu? Interessante demais. Então, ele tem aqui... Vamos falar disso aqui depois. Aqui nós temos o manual, que ele é bastante completo. Você tem aqui inglês e chinês. Manual da marca, tem bastante coisa. Uma dica que eu dou pra vocês e que eu falo nos meus vídeos é o seguinte. Se você não sabe inglês ou não sabe chinês, como eu que não sei falar, não sei chinês, você pode utilizar o Google Tradutor e mirar o celular aqui e ele vai traduzindo pra você automaticamente, tá? Então, você não precisa saber falar inglês, você usa essa função. E aqui nós temos um pequeno manual também, com mais informações, olha. Como colocar no capacete, qual a função de cada botão. Então, você consegue parear ele com até seis aparelhos, tá vendo? Porém, tem um detalhe. Você não consegue falar todos ao mesmo tempo. Então, você fala esse com esse, ou esse com esse, ou esse com esse. Sempre dessa forma. Não dá pra fazer a galera toda falando ao mesmo tempo, tá? E a mesma coisa aqui em chinês. Bom, tirando aqui, nós temos os acessórios para o capacete. Vamos embora, vamos ver o que tem aqui. Aqui nós temos um cabo para carregar. Temos aqui microfone. A entrada do aparelho aqui é P2, tá, pessoal? E aqui nós temos os alto-falantes. Deixa eu ver se dá pra... Deixa eu ver aqui como é que é isso. Aqui você tem isso aqui que você coloca dentro do capacete. E esse carinha aqui também. Ele... Eu estou bastante acostumado com o Lexing. Ele parece ser um pouquinho maior. É um pouquinho mais espesso. Não sei. E mais difícil de tirar isso aqui. No Lexing, por exemplo, eu sempre falo para tirar isso aqui. Aqui eu não sei se será possível. Até porque talvez depois eu bote esse aparelho à venda. Aqui nós temos um microfone. Deixa eu dar uma olhada nele. Vamos ver como é que é esse microfone. Esse microfone, ele é igualzinho ao do Lexing. Então, ele tem uma entrada aqui na frente. E aqui ele é tampado. Quando eu fiz o review do EGS-Q7, o EGS-Q7 aberto aqui atrás e aqui. Eu não sei se o vento entrava por aqui, virava um inferno, era uma porcaria. Então, tanto que eu não recomendei aquele aparelho. Mas esse aqui é muito parecido com o Lexing que eu já estou acostumado. Então, isso aqui é o que vai no capacete. E aqui nós temos os clips, né? Que vão do lado de fora, para você poder prender tudo isso aqui no capacete. Vamos ver o que tem aqui. Bom, nós temos aqui esse carinha aqui que você usa no capacete colado. Então, você cola ele no capacete. Vamos entender aqui essa bagunça toda. Espera aí. Deixa eu ver aqui como é que é isso aqui, rapaz. Então, isso aqui cola no capacete. Isso aqui... Não, isso aqui não é aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, talvez. Deixa eu ver. Aqui, ó. Isso aqui você coloca aqui. Tá vendo? Aí você pega essa parte aqui. Você parafusa aqui, ó. Vou mostrar para você. Você parafusa aqui. E aí você enfia isso aqui no seu capacete. Tá vendo? Então, esse aqui é um clip. Esse carinha aqui é o clip de você colar no capacete. Então, você vai colar ele lá. Vamos ver esse cara aqui o que ele é. Você cola ele lá. Aí, aqui você... Deixa eu ver. Coloca esse cara aqui. Espera aí. Deixa eu ver se esse aqui cola aqui. Não, não cola. Ah, entendi, entendi. Agora sim. Você tem esses dois carinhas aqui. Esses dois aqui... Você vai... Espera aí. Rapaz, olha. Tá vendo? O negócio é ao vivo. E eu não testei antes. Espera aí. Então, esse cara aqui, ele vem aqui. E esse bichinho, ele vem aqui atrás, ó. Certo? Aí você coloca aqui no capacete. Capacete para dentro. Ele aqui, o intercomunicador vem aqui. Este cara aqui, você vai colar ele no capacete. E ele vem aqui por cima, ó. Ó. Tá vendo aqui? Então, ele vai ficar colado. Este camarada aqui, provavelmente, é um prolongador disso aqui. Porque eu acho que dependendo do capacete, talvez seja necessário usar esse prolongadorzinho aí. Então, você vai ter que fazer o teste lá no teu capacete. Certo? Então, é isso. Aqui vem os parafusos. E aqui uma chave Allen. Rapaz, adorei. Nunca tinha visto uma chave Allen pintada de preto. Mas é a primeira vez que eu vejo uma chave preta. Vocês já viram aí uma chave preta? Conta aí para mim se isso aqui é normal. Aqui nós temos uma borrachinha 3M também que entra em tudo isso. E aqui está o aparelho. Vamos falar agora das características dele. Bom, falando agora do aparelho. A questão de acabamento, né? O que eu achei? Ele é um acabamento muito parecido com os outros intercomunicadores que eu já testei. Porém, ele é muito acabado. Ele é muito bem feito, sabe? Ele é muito bem acoplado. Ele não tem emenda aparente. Não tem nada disso. É um aparelho robusto. Sim, num bom tamanho. Excelente o tamanho dele. Gostei muito. E uma coisa interessante. Está vendo esses botões grandes aqui? O que é legal desses botões? Quando você estiver usando luva, você consegue acessar de forma fácil os botões. Você consegue apertar os botões de forma super fácil. A mesma coisa, esse botãozinho aqui. Ele fica, está sozinho aqui na frente. E você tem esses dois botões aqui de cima. Aqui você tem os botões A, B, C e D. Então, aqui na realidade, olha que louco. C, B, C, D e E. Na verdade, você tem B, C. Desculpa. Oh, meu Deus. É B em cima, D, C, E e C. E aqui o meio. Para que servem esses botões? Eles são utilizados para quando você tiver que falar com outros, Por exemplo, Seis Amigos, você tem opções aqui. É muito parecido, pessoal, com os Egeias, V6, os antiguinhos ali. Se você olhar os botões, você vai perceber que é o mesmo número de botão. Mas, é um aparelho bem mais moderno. E que eu particularmente não pensaria duas vezes em comprar, mesmo agora que eu não utilizei. Outra coisa interessante desse aparelho, isso aqui é muito, muito importante. Porque eu já passei problema com isso na viagem. Aqui embaixo, Vou mostrar para vocês aqui. Está vendo aqui? É onde entra o P2. Então, o P2 entra aqui. Beleza. Colocou o P2 aqui. Está vedado, está bonitinho. Aqui em cima, você tem o USB. Para que serve esse USB? Ele serve para carregamento. Isso quer dizer que, caso você esteja em uma viagem, e isso já aconteceu comigo, digo, ah, eu esqueci de carregar o meu intercomunicador. Putz, no meio da viagem eu fiquei sem bateria. Se você tem uma entrada só para tudo, você precisa carregar primeiro e usar depois. Aqui não. Você consegue conectar um powerbank aqui, e continuar falando com o teu garuco, com os teus amigos, sem perder a comunicação. Isso, para mim, eu dou bastante valor. Eu agora vou fazer o seguinte. Eu vou instalar esses dois aparelhos no meu capacete, no capacete da Fernanda, e nós vamos fazer alguns testes. Eu quero pegar a estrada, eu quero ir a 120, 130 na estrada, para ver como fica a comunicação. Existem alguns, ou grande parte dos intercomunicadores, a 120, 130, eles começam a falhar um pouco a comunicação. É comum nesses carinhas aqui, de baixo custo, mas a única forma de trazer isso para vocês, a única forma de ter certeza, é testando. Então, bora testar esses intercomunicadores, e eu volto para finalizar, e dar para vocês a minha opinião sincera, se vale ou não a pena comprar o Futsports V6S. E como é um passe de mágica, cá estamos lá na estrada. Saímos de casa hoje exclusivamente para fazer o teste no intercomunicador, falar para vocês qual é o nosso veredito. Fernanda está aqui, e nós estamos na belíssima X-Max 250, que recentemente completou 49 mil quilômetros, só de alegria. Bom, viemos até o altlete aqui, do Shopping Serra Azul, para quem não conhece, fica na Rodolzinha dos Planeirantes, no estado de São Paulo. Exatamente. E é um reduto da galera do GS, que vem tomar café. Então, o cara que vem até aqui tomar café do GS 1250, daqui para frente, ele já mostra como sendo uma expedição. Então, até aqui é café. Passou o Serra Azul, vira expedição, meu povo. Vamos aqui, olha, a 120 quilômetros por hora. Você está me ouvindo, amor? Sim, perfeitamente. Está me ouvindo perfeitamente, agora 110, com muito vento. E muito vento aqui. Capacete aberto. Isso é muito importante que vocês saibam. Nós viemos de capacete aberto, de propósito. Sei que não é recomendável, mas para fazer um teste, o pior cenário é o melhor possível. Não adianta fazer um teste com um capacete superbejado. Eu quero ver aqui agora, com esse capacete aqui. Então, 120 quilômetros por hora, está me ouvindo? Sim, perfeitamente. Está me ouvindo perfeitamente? Vocês podem ver aqui no painel. Vamos acelerar mais um pouquinho para ver o que acontece. Tem perda que está muito vento hoje. Exatamente. Tem muito vento hoje. Só que agora tem menos vento que a vida, né? Sim. Aqui, olha. Pode ser de parida por hora. Um pouquinho menos. Vamos voltar aí para casa do 120. Aquilo também, né? Para quem quiser falar acima de 140, deve ser muito urgente. Você não acha, Paula? Sim. Cara, você está acima de 140 por hora, a sua atenção tem que estar toda na estrada. Vai ficar batendo papo. Então, é isso. 120 por hora. Tem menos que também a gente já testou 11 por 11. Ele é muito contente com o som. Exatamente. Ele é muito bom para a som. O som dele é muito melhor que os intercomunicados. Só para a música, né? Vamos ver. A gente está falando que ele é muito contente para a som. Ou seja, ele é muito bom para a música. Ele é bom para a música. É, o som dele é muito bom para a música. Ele é muito melhor do que os vex. A conectividade dele é muito rápida, né? Foi super fácil para conectar. E vou pegar assim agora. E dá uma olhada, pessoal. No outro ponto da viagem, mais de 140 km por hora de X-Maxx, com a laruma. E eu e a Fernanda conseguimos conversar. Ora, ela coloca o fone mais perto da boca porque nós estamos de capacete aberto. Então é isso. Bom, pessoal. Depois de ter feito o unboxing do aparelho, levado o aparelho para a estrada e feito alguns testes, inclusive de o do music sharing, eu tenho algumas coisas para falar para vocês. Estou com o aparelho aqui em mãos, carregando, porque eu usei ele por uma semana e a bateria ontem começou a dar sinais de fraqueza, mas não 100% finalizada. Ele começou a avisar que a bateria estava fraca com 80%, alguma coisa assim. Falando agora, tirando as conclusões do que eu achei do aparelho. Eu não esperava nada diferente do que foi o aparelho nesse teste. Esse já era um aparelho. eu já tinha usado no passado, mas eu não fazia reviews dele e já tinham me falado muito bem dele. Muitas pessoas compram e eu não esperava nada diferente. Realmente, este intercomunicador aqui, o Food Sports V6S, ele é excelente. Ele tem uma construção muito boa, ele é muito bem acabado. E esses botões aqui separados um do outro, ajudam muito você que usa a luva para poder falar com as pessoas. Lembrando que você consegue falar com até seis pessoas de maneira privada com uma delas, ou seja, não dá para falar os seis ao mesmo tempo, mas sim, você pode falar você com um amigo, depois você fala com outro e assim vocês fazem essa rede. Som. Falando do som, a qualidade sonora dele, na verdade, o volume do som é muito superior, por exemplo, aos produtos da linha Alex, as músicas são muito mais altas, porém, se você subir muito o volume, você precisa utilizar um equalizador, porque vez ou outra ele tem a tendência de distorcer o som pela altura. Não dá para a gente esperar de um intercomunicador um som muito alto, por quê? Porque ele precisa ter um alto-falante bastante estreito para que ele não comece a incomodar o teu ouvido. Lá no canal Mototrend, você aí que não é inscrito, se inscreva, eu falo, inclusive, sobre o correto posicionamento dos alto-falantes dentro do capacete, porque tem gente que diz assim, olha, o som é ruim, e às vezes não é o problema do intercomunicador e do som, e sim, o posicionamento dele dentro do capacete. falando do software dele, eu acredito que o software desse bichinho seja muito parecido ou ele seja um OIM, porque a introdução quando ele diz Welcome to Food Sports V6 Intercommunicator uma coisa assim, eu não vi isso em outros, obviamente, porque esse aqui é da marca Food Sports, mas ao desligar o aparelho a voz é exatamente a mesma, porque ele diz assim Power Off, então essa entonação é a mesma aqui e nos aparelhos da Lexin também, porém, como vocês puderam ver no vídeo, com o capacete aberto, vento na cara, a conexão não se perdeu e nós conseguimos conversar mesmo a 120, 130, 140, é claro que a 140 você começa a ter um pouco mais de dificuldade, não pelo aparelho, mas por causa do vento, então o capacete aberto você sabe que o vento ele entra de forma diferente de um capacete fechado, então sim, é uma excelente opção, uma coisa importante que eu vou falar para vocês, eu testei o music sharing dele e é perfeito, então eu coloquei uma música para tocar no meu Spotify e no capacete da Fernanda tocava a mesma música, porém, é muito importante que vocês tenham essa versão aqui, a versão 1.1, apenas a versão 1.1 tem essa função e eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo de onde eu comprei porque eles mandaram para mim a versão 1.1 que é a versão correta, tanto é que vem o manual que eu percebi que foi colocado depois só falando dessa função do music sharing e no manual é bem claro que ele diz aqui, olha, ele diz aqui o seguinte que o aparelho apenas com 1.1 com a marca de 1.1 deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui ele pode ele tem a função de music sharing então quando você olha aqui no aparelho ele marca aqui 1.1 mas também você tem isso na caixinha, então essa é uma função nova nesse aparelho que não tinha nos outros então o aparelho Food Sports V6S intercomunicador está super recomendado por mim lembrando mais uma vez que existem aí projetos do governo para acabar com as taxas de 20% até 50 dólares e você consegue comprar esse aparelho hoje com 20% de imposto apenas porque acima disso é 100% comprando separado já fiz um vídeo lá no mototrend falando isso como é que você faz isso? você compra esse carinha aqui com uma peça no teu nome e na mesma hora você pode comprar um outro que está por aí no nome por exemplo da tua esposa teu amigo da tua amiga pai e mãe é com o CPF deles então você vai comprar um com 20% o outro com 20% e aí os dois são enviados diretamente para o mesmo endereço não tem problema nenhum beleza? espero que vocês tenham gostado caso tenham alguma dúvida entre em contato ah e para finalizar também para quem não entende muito inglês no celular Android ou na Apple você usando o aplicativo do Google com a câmera você mira no texto em inglês e ele traduz na hora para você tá bom? então mesmo que você não saiba inglês usa o Google tradutor para você conseguir ler isso aí na hora tá bom? o link do aparelho está aqui na descrição clica lá adquira teu aparelho eu não sei se vai mudar isso no governo em tão breve e sejam felizes aí nas estradas nos seus passeios nas estradas ah lembrando que Rádio FM também funciona muito bem tá bom? pessoal valeu muito obrigado espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram cliquem em curtir se vocês não gostaram não precisa clicar em nada um forte abraço e até a próxima fui tchau 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 tchau